Chegou o dia tão aguardado. O Sesc Verão Arena, em Barra de São João, recebeu o Jogo das Estrelas do Futebol, o evento que reuniu os grandes nomes do futebol brasileiro. Túlio Maravilha, Aloysio Chulapa, Carlos Germano, Odivan, Sorato, Ibson, Beto, Iranildo, Valber e Leandro Ávila marcaram presença neste grande show de futebol. O público vibrando com cada jogada, cada golaço, cada lance emocionante. Uma festa para os amantes do esporte. Foi uma tarde para ficar na história, de Barra de São João. Não perca as imagens e os melhores momentos deste grande evento. Compartilhe com seus amigos e familiares e acompanhe todos os vídeos do Sesc Verão Barra de São João, link na descrição e comentários fixado. Tô Aqui TV. Valeu, Beto. Valeu, Beto. Tô aqui, Beto. Valeu, Beto. Tô aqui no canal do YouTube. Tô aqui, Tô Aqui TV. Valeu, Beto. Valeu, Beto.